A maioria das histórias bem conhecidas na mitologia nórdica se concentra em um grupo de deuses conhecidos como Aesir. Liderados por Odin, eles são os residentes de Asgard. O povo nórdico, entretanto, acreditava que havia uma outra raça de deuses. Os Vanir eram tão poderosos e venerados quanto os Aesir, embora não apareçam em menos histórias. Os deuses Vanir que aparecem nos mitos são em grande parte aqueles que foram adotados no panteão asgardiano. Embora vivessem entre os Aesir, o povo nórdico reconheceu que eles eram de um tipo diferente. Então como o povo da era viking acabou com dois panteões únicos, e o que tornou os Vanir importantes na cultura nórdica? Os Aesir são os deuses nórdicos mais conhecidos da mitologia nórdica. Seu líder, Odin, era considerado o pai de todos os deuses. E seus filhos, especificamente Thor e Baldur, estavam entre os deuses mais famosos do panteão nórdico. Até a palavra nórdica antiga para os deuses, Asa, se refere especificamente aos Aesir. Tanto as lendas quanto as evidências históricas, entretanto, sugerem que os Vanir eram poderosos e populares por seus próprios méritos. Embora eles não sejam tão conhecidos pelos poemas e sagas da época, seus cultos poderiam ter sido tão fortes quanto os dos Aesir. Existem muitas teorias sobre por que os Vanir são menos conhecidos. Suas diferentes funções, origens e destinos podem tê-los tornado mais adequados para a adoração individual do que histórias mais dramáticas. Uma das melhores evidências da importância dos deuses Vanir na cultura nórdica vem da história de como os dois panteões surgiram. De acordo com a lenda, os Aesir e Vanir já foram totalmente separados. Embora os Aesir tenham se tornado a raça dominante, os Vanir eram originalmente muito mais famosos. Uma das razões apresentadas para o conflito entre os dois grupos era que os Vanir eram muito mais amados pelo povo. Eles recebiam maior número de sacrifícios e oferendas, porque eram mais populares. Os dois lados entraram em guerra um contra o outro e estavam em igualdade de condições. Mesmo que os Aesir sejam geralmente considerados os mais poderosos na arte da guerra, os Vanir também eram hábeis em batalha. No final, os dois lados chegaram a uma trégua. Eles trocaram membros em sinal de paz. Njord foi viver entre os Aesir, junto com seus filhos Frey e Freya. Mesmo sendo deuses Vanir, eles também eram considerados Aesir, porque viviam em Asgard. Os deuses Aesir, Oenir e Mimir, foram enviados para viver em Vanahai, a casa dos Vanir. Entretanto, a recepção deles foi menos calorosa. O Enir era bonito e forte, então ele foi imediatamente reconhecido como um líder. Os Vanir o escolheram para substituir Njord como líder. Mimir, porém, era o deus da sabedoria. Ele se tornou o principal conselheiro de Oenir. Quando ele e Oenir estavam sozinhos em suas reuniões, ele dava conselhos sábios e atenciosos. Em companhia, porém, sempre que Oenir lhe perguntava o que fazer, ele respondia que o melhor era perguntar a outra pessoa. Não percebendo, porém, que Mimir estava comentando com precisão sobre a habilidade de Oenir de tomar decisões, os Vanir acreditaram que haviam sido enganados e que o deus da sabedoria não era tão sábio quanto haviam sido informados. Desse modo, eles decapitaram Mimir e enviaram sua cabeça de volta para Odin. Freya usou sua magia para ajudar Odin a preservar e reanimar a cabeça de Mimir. O deus decapitado continuou a dar conselhos a Odin ao lado de um poço na raiz de Yggdrasil. Como parte da trégua, os dois grupos também concordaram em ser iguais. Eles receberiam a mesma parcela de honra e sacrifícios de seus adoradores humanos. Embora os Aesir fossem bem mais mencionados nas lendas nórdicas, a história afirma que eles eram adorados por igual. De acordo com muitas interpretações, os Vanir foram capazes de se manter na guerra entre os deuses porque possuíam conhecimento de magia. Embora nunca seja declarado claramente, as lendas parecem implicar que os Aesir não tinham conhecimento da magia Seydar antes do fim da guerra dos deuses. Freya costuma ser acreditada por ensinar os Aesir sobre Seydar. Muitas vezes foi dito que todos os Vanir tinham habilidades nessa forma de magia baseada no destino. Na história da guerra Aesir-Vanir, foi descrito que os deuses Vanir eram sábios nos caminhos da batalha. A palavra sábio costumava ser usada para se referir especificamente ao conhecimento mágico. Parece provável que essa magia colocou os Vanir em pé de igualdade com os Aesir, que geralmente eram descritos como mais habilidosos e fortes na guerra. A magia Vanir era poderosa o suficiente para causar dano significativo à própria Asgard. A história de como o cavalo mágico Sleipiner nasce gira em torno da necessidade de reconstruir as paredes danificadas de Asgard após a guerra. A maioria dos historiadores interpreta os Aesir como tendo mais habilidades físicas, citando por exemplo a força de deuses como Thor, enquanto os Vanir se concentram em poderes mágicos e misteriosos. Porém os Vanir logo apresentaram suas habilidades aos deuses Aesir. Enquanto a maioria dos Aesir ainda possuía pouco conhecimento da magia Seida, alguns Vanir se tornaram mestres. De acordo com os mitos nórdicos, Frigga tinha a previsão e a capacidade de influenciar o destino, ambos os aspectos da Seida. Essa é uma das razões pelas quais ela e Freya são ocasionalmente vistas como duas formas do mesmo ser. O maior praticante da Seida, entretanto, foi Odin. Odin fez muitos sacrifícios famosos, incluindo desistir de um olho e se enforcar na árvore do mundo por nove dias e noites, para aprender mais sobre o destino e a magia, se tornando dessa forma um grande conhecedor. Os textos nórdicos nem sempre deixam claro a qual grupo de deuses qualquer indivíduo pertencia. Randall, por exemplo, é descrito como um deus Aesir, que tinha grande conhecimento como todos os Vanir. Em uma única passagem, ele está vinculado a ambos os grupos. A classificação entre os deuses parecia ter sido baseada tanto em onde eles viviam e com quem eles se relacionavam com sua família. Como a distinção nem sempre foi clara, os historiadores modernos tiveram que elaborar sua própria lista dos deuses Vanir. Alguns são mencionados diretamente em textos nórdicos, mas muitos são assumidos como Vanir, com base em seus poderes e nos outros deuses aos quais estão relacionados. Os prováveis deuses Vanir são Njord, o antigo líder dos Vanir, juntou-se aos Asgardianos no final da guerra Aesir-Vanir. Por causa disso, ele frequentemente era considerado um Aesir. Frey, o filho de Njord, era igualmente um deus Vanir que foi adotado no panteão Aesir. Ele era considerado um dos deuses mais nobres e gentis. Freya, a filha de Njord e irmã de Frey, ela era uma deusa da beleza e feminilidade. Oenir, originalmente um Aesir, foi imediatamente nomeado líder dos Vanir quando chegou a Vanaheim, por causa de sua força e atratividade. Gersemi, essa deusa raramente mencionada era filha de Freya. Seu nome significa algo de valor. Gulveig, um poema afirma que a guerra entre os Aesir e Vanir começou com um ataque a Gulveig, quando ela visitou Asgard. Mimir, ele foi brevemente enviado para Vanaheim, no final da guerra, mas foi decapitado pelos Vanir e voltou para Odin. Por ter vivido com os dois grupos, às vezes é considerado um membro dos dois. Vazir, nascido da saliva mista de ambos os grupos de deuses, foi oferecido a Asgard, na trégua entre os deuses. Isso implica que ele foi considerado um Vanir, embora isso nunca seja dito diretamente. Os Vanir, supostamente, tinham um grande controle sobre a magia, mas isso não explica por que eles eram tão populares entre as pessoas. O conhecimento do destino por si só não explicaria a preferência mostrada a eles. Em vez disso, os Vanir eram muito queridos entre o povo nórdico por causa dos domínios que estavam sob sua jurisdição. Ao contrário de algumas outras mitologias, os deuses nórdicos nem sempre tiveram domínios distintos. A maioria tinha esferas de influências vagas e sobrepostas. Assim, embora Odin fosse um deus guerreiro, ele também compartilhava esse domínio com muitos outros deuses Aesir. Njord, às vezes, era relacionado ao mar, mas Aegir e sua esposa Han também eram. Mesmo que muitos deuses tivessem domínios semelhantes, havia uma divisão muito mais rígida entre os Aesir e os Vanir. O conhecimento de Odin sobre Seidar eliminava essa divisão, mas geralmente os Aesir eram deuses de poder, enquanto os Vanir representavam prosperidade, fertilidade e paz. Os deuses Vanir mais mencionados nas lendas foram Njord e seus filhos, Frey e Freya. Todos os três recebiam adoração por prosperidade. Frey e Freya foram relacionados à fertilidade e à beleza. Todos os três deuses eram venerados para garantir uma boa colheita e trazer a paz. Njord estava frequentemente ligado ao mar. Na lenda de seu casamento com Skadi, ele vivia no litoral e adorava o som das gaivotas e das ondas. Aegir, no entanto, era o deus dos naufrágios e afogamentos. Njord é interpretado como o deus que trazia recompensa aos pescadores e guiava os navios cheios de ouro e pilhagem pelo mar. Os Vanir eram populares porque tinham controle sobre os assuntos do destino que preocupavam as pessoas comuns. Enquanto os Aesir eram modelos para a nobreza que se concentravam em lutar contra suas proezas e riquezas, os Vanir parecem ter sido deuses baseados na terra. Eles tornavam a terra fértil, forneciam alimentos e cuidavam dos jovens e fracos. Isso os tornou populares entre as pessoas comuns que cultivavam e pescavam para viver, ao contrário dos guerreiros que buscavam a glória eterna e um lugar em Valhalla, junto com Odin e os deuses Aesir. O fato dos nórdicos terem dois panteões distintos de deuses, há muito intrigos historiadores. Os deuses Aesir têm contrapartes claras em outras culturas germânicas. Em alguns casos, como o Odã germânico, as diferenças entre deuses continentais e escandinavos são mínimas e insignificantes. Os Vanir, no entanto, parecem não ter semelhanças claras com quaisquer deuses encontrados fora da Escandinávia. Embora algumas ligações possíveis tenham sido feitas com deuses celtas, A maioria das evidências parece mostrar que os Vanir são nativos da região. Porém, curiosamente, eles também não estão relacionados com os deuses do povo Sami indígena do norte da Escandinávia. Embora os Sami vivessem na região antes que os primeiros germânicos se mudassem para lá, as populações, ao que tudo indica, permaneceram isoladas o suficiente para que as religiões tivessem pouca influência umas sobre as outras. Em vez disso, muitos historiadores acreditam que os deuses Vanir fornecem evidências para um terceiro grupo de deuses escandinavos. Eles acreditam que a história da guerra Exir-Vanir descreve como as interações entre esse grupo e os primeiros colonos germânicos que podem ter acontecido. Os primeiros povos de língua germânica a se mudarem para Suécia e Noruega trouxeram seus deuses a Exir com eles. Odin, Thor e outras divindades indo-europeias conhecidas faziam parte de sua religião. Quando eles chegaram, eles encontraram uma cultura estabelecida. Infelizmente, como esse período também foi de rápidas mudanças climáticas na área, há pouca evidência arqueológica para essa cultura. Se a lenda reflete eventos históricos, os dois grupos acabaram travando uma guerra um contra o outro. Enquanto os dois grupos lutavam, a história sugere que nenhum deles ultrapassou completamente o outro. Em vez disso, os deuses foram assimilados e as religiões combinadas. Os deuses a Exir-Germânicos levaram alguns dos membros Vanir mais populares, enquanto alguns de sua própria influência aparentemente perderam destaque. A lenda da guerra a Exir-Vanir pode indicar que o panteão nórdico não era inteiramente germânico. Quando os deuses a Exir foram trazidos da Europa Central, eles se combinaram com os deuses exclusivamente escandinavos para criar um novo sistema religioso encontrado apenas no mundo nórdico. Os historiadores acreditam que isso se deve ao fato de pertencerem a um grupo indígena anterior à chegada do povo germânico na Idade do Bronze. A lenda da guerra a Exir-Vanir pode ser um conto alegórico de como esses dois grupos entraram em confronto antes de eventualmente se fundirem para criar uma religião nórdica única. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, deixe um like, se inscreva no canal para ficar por dentro do universo mitológico e se tiverem alguma sugestão para o próximo vídeo, deixe aqui nos comentários. E até a próxima. Valeu! E até a próxima. E aí